Ei, esse aí ó, deixa eu colocar, deixa eu testar mais esse aí, ó, aquele tipo bem aqui assim, ó. É, deixa tipo como se ele trouxe, tá ligado? Aí tudo tranca aí, cara. Vou roubar. Ô mano, uma perguntinha se esses carros são do GTA. Oi? Os dois carros aqui são do GTA. Esses dois aqui? Isso. Esse aqui é o Fox, esse aqui é o Paz. Trancou aí, né? Vai, vai. Tá os dois trancando. Aquele ali também? Aquele ali também? Laranja mesmo? Não, aquele lá é da caralho, é concessionária. 300 carros. Esse carro é mó legal, mano, esse carro aí, mano. Tá uma massa, né, cara? Ele pega quanto? Cara, dos 200 graus dos outros. Aquele carro ali que tem meio que uma rampa, ele pega no meu carro ou não? Cara, não pega. Não, não deixa os carros ficarem em cima não? Não, não deixa. Não, não deixa os carros aqui. Tá. 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 Vamos criando o nosso próprio encontro. É show, hein? Tirar com o carro aí, mano. Nossa, é cara tapado, cara. Meu Deus. Meu Deus. Tá bugado? Tô conseguindo, não. Consegui. Deixa aí mesmo. Só vou ajudar os caras ali, só. O meu bom, você sabe me informar se o ninho da firma ele expira? Não. Que eu saiba não, pai. É porque o bicho tá... Mano, os meus acabaram. Tô dando esse carro aqui no guincho, é que o pessoal quer rampar, mano. Ah, não. Tô dando esse carro aqui no guincho. Tô dando esse carro aqui no guincho. Tô dando esse carro aqui no guincho. É um veículo? Não é mesmo? Não, ele é seu, pô. E a última vez eu deixei ele guardado... Ah? E agora não tem veículo Nada, não aparece nada Quando eu tento tirar o carro Valeu Rapaz, nós tá tão forte Cê é louco Cê é louco, mano Tá um alô no mecânico Bem isso Tá um motor ali, é sua? Tá estragado Arraiada, serve pra porra nenhuma, né? Nós tem carro, tem carro, tem carro Bem isso Rapaz, já chegou pra admirar O mecânico tá de sacanagem Só porra, vai tentar roubar isso sim, olha lá É, então Quer escolher, quer escolher Quer escolher Tá testando todos, né? Ele acertar um... Tenta chamar aí, cara Meu chamado tá sendo rejeitado, não tô entendendo esses caras Provavelmente o mecânico não tem... Mecânico tem um Não tá tendo Ah, velho Ei, então não tem mecânico aí Aí, fodeu Quinhentos e poucos pessoas são mecânico, tá de sacanagem Pois é, vai fazer alguma postagem lá no Instagram? Vou fazer Ou eu... Vou beber um conhaque Tá, chegou o papai, cadê? Ah, vou demorar não, a noite também Mó que parha, mano Tirei energia de box Aí é foda, hein? Cara Confere aí, meu índio Eu já vi, já Essa porra de conhaque não acaba nunca, não? Tomara que parça Mas é a vida deles Mudei meu perfil pra ladrão de carro Ai, carai Pra mim ainda parece Zé Periquita O nome é Zé Mas o usuário é ladrão de carro Ah, entendei Fala aí, irmão Qual é? Encontra, encontra? E, pai? Encontra aqui? Não, pai É... Nós que tiramos os carros aí pra tomar um ar, tá ligado? Doideira esse caminhão aí, véi Cê é duido Não, achei muito estranho esse caminhão, mano Ele tem uma arrancada grande, mas é uma bosta correndo Ele é do online, tá? É, entendi Ah, podia ter o bagulho de inchar os outros, mano Os caras tudo... Quando ele tava ali na ponta, os caras tava tudo tentando rampar ele pra rampar todos os carros Eu vi, cara, por isso que tava batendo Que nossa tuia de carro aí Como é que bota esse suporte aqui, hein, mano? Porra, que suporte massa, véi Gostou? Da hora, né? Vem com o carro, pai Poxa, vai ver só com esse carro aqui que tem Não, nós que tiramos aí pra fora só pra... Pra tomar um ar Ah, isso daí é tudo dentro de vocês, é? É É isso Ah, pô Pá Certo, esse é ogemado aí Ave Maria É o que, mano? O cara tá ogemado aí, então, não Ué Ih, os três... Os três ogemados Ah, ave Maria Esse é engraçado, os três são ogemados Porque eu não tenho ogema Também torcei, cara Beleza Acho que o destino do azul é ficar ogemado, hein Pô, é só esse carro aqui que tem suporte pra bicicleta, né? Somente, pai, só ele Como que é o Spotify, mano? Como que é o Spotify? Tá falando que não tem Bluetooth? Tem como? Tem Spotify Mas ele acabou de comprar, pô Como é que tá? Tá falando que o Bluetooth tá desligado, Bluetooth Que porra de Bluetooth, mano? Ah, tem que ter veículo, tem que ter veículo Eu vi, mano, que eu tava geomado Chega aí, U, chega aí Porra Caralho Ah, agora eu quero dançar, pô Sacada Sacada Porque senão nós fazemos uma ação Fiquei esperando, cara, não consegui gerar É isso que é foda, né? Pra você, você ganha vida com isso Vou de beijo Fala aqui, tipo, não comi o McDonald's Comi o Ronald McDonald's inteiro Eita, porra Seis, né? Ah, entendi Não é melhor guardar os carros, não? Deixa eu falar o nosso começar, né? É, então Qual o helicóptero? Dois helicópteros, mano, cê é louco O helicóptero tá rodeando É, filho Melhor guardar os carros, né? Reportagem, eu acho O que é que é que é que é? Como é que é que é que é? O que que ele fala ali tá cheio de bela? Não, é que guardei aquele ali que ali tava cheio de bela Olha lá, o cara tá cheio de bela Quem que é o milionário que tá expondo o carro aí? Quem que é o milionário que tá expondo o carro aí? Milionário não, trabalhador Quem que é o trabalhador aí que tá cortando isso tudo? Nós dois, meu parceiro Cês não querem me arranjar uma grana não, velho? Ih, tô sem dinheiro também, né Me dá nesse carro aí que eu vou fazer dinheiro pra ele, cara Tá maluco, cê aqui foi confronto, tem muito roubo, eu consegui esses caras, tá? Tive que roubar bastante Vambora Esse cara tá com cara que quer passar a lockpick Malandraiada, vagabundo, guardado É, então Push Push, push, push Tive que roubo Ai, meu Push P***** P***** Onde que é esse carro aí, mano? É nosso, p***** P***** Ele vai respirar um pouco P***** 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 Tem um passeio aí, mano P***** 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 Esse gani vai te ir, cara Fez que nem eu, né? Foi do mais caro pro mais barato, né?